Estamos de volta com o RIC Rural e olha que tal ter árvores que garantam sombra para o gado na pastagem, por exemplo, que ainda ganhar dinheiro com os frutos dessa planta. Uma boa ideia, não é? Pois então, essa é uma das vantagens das nogueiras que produzem nozes e tem chamado bastante atenção dos produtores por causa da facilidade de manejo. É no distrito de Santa Lúcia, no interior de Palmitos, no oeste, que está o único pomar de nozes pecã de Santa Catarina. Nós compravamos nozes e o preço cada ano quase dobrava o valor da nozes. E aí nós vimos que a nozes era um grande futuro porque a medicina também divulgou que era muito saudável comer uma ou duas nozes por dia. Então nós resolvemos começar a plantar essas nozes. No ano 2000 nós plantamos os primeiros sem pé. A parte comestível da noz pecã é a semente. Das gorduras que a fruta tem, 87% são as chamadas gorduras boas, que protegem o coração. A maior produção mundial está no México. Mas lá os produtores precisam investir em adubação e irrigação, fatores que aqui a natureza nos dá de sobra. A nozes era catada a mão no chão, uma por uma, e derrubada com um taquara de ambu, batendo os galhos, derrubando essas nozes. E de lá para cá começou aquela propaganda que ia ter máquina para colher nozes no México, nos Estados Unidos. E no qual nós fizemos uma viagem para o México para ver se era verdade que existiam essas máquinas. E lá vimos de perto, ao vivo, as máquinas colhendo nozes, daí viemos embora e daí que investimos em nozes. Aí se animamos a investir porque a produção era fácil de colher. Os produtores rurais da região conheceram as técnicas de cultivo das nozes em um dia de campo na propriedade do Seu Fiorese. O encontro foi organizado pela Ipagre e pela Prefeitura de Palmitos. De perto, os visitantes puderam ver como é o manejo com a planta. O principal cuidado é a condução que deve ser feita quando a árvore atingir um ano de idade. Basicamente a gente retira os ramos centrais para que a planta venha a produzir melhor durante esse período, que é o período de floração para que ela floresce e depois ela venha a frutificar melhor. E os frutos recebam uma quantidade boa de insolação para que produzam satisfatoriamente. Então a gente não tem muitas práticas de manejo na Nogueira adulta, com exceção da colheita e da observação da planta como um todo, mas não existem muitas práticas. Por isso que ela, por exigir muito pouco mão de obra, ela é uma planta bastante indicada para a agricultura familiar. Segundo o agrônomo, a Nogueira dá frutos a partir dos seis anos de idade. Os 1.200 pés do pomar do Seu Fiorese foram prejudicados pela falta de frio e excesso de chuvas no ano passado. A safra de agora rendeu 2 mil toneladas a menos. Essas árvores aqui têm entre 9 e 16 anos de idade. Cada uma produz hoje mais ou menos 15 quilos de nozes. Mas com o passar do tempo a produtividade só melhora, viu? Uma árvore como essa pode chegar aos 30 anos de idade e render 150 quilos de nozes. O que é produzido aqui é vendido para um viveiro do Rio Grande do Sul, que revende para uma grande rede de supermercados em todo o Brasil. Na propriedade da família Fiorese, também tem criação de gado de corte e suínos, mas a atividade principal é mesmo o pomar. Hoje estamos vendendo nozes a 25 reais o quilo, em torno de 1.500 conto o saco, de 60 quilos de nozes. Cada ano tem melhorado. Comparação com o ano passado, que nós vendemos em torno de 15 reais o quilo, em torno de 900 reais a saco. E esse ano em torno de 1.500. Olha, eu não sei se você gosta de nozes, mas eu adoro tudo que é feito de nozes. Então, claro que a nossa receita de hoje tem que ser com essa fruta. Então vamos lá agora para os ingredientes para preparar o bolo de nozes. 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de leite, 1 quarto de xícara de óleo, 1 ovo, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 pitadinha de sal, 1 xícara de nozes picadas, o fermento, e para cobertura, 200 gramas de chocolate picado e 100 gramas de creme de leite. Então o primeiro passo é colocar a farinha numa tigela. Agora nós vamos colocar o açúcar mascavo, misturar o açúcar com a farinha, colocar uma pitadinha de sal, o sal vai evidenciar esse sabor doce, que tem o açúcar mascavo. E agora a gente vem para os ingredientes, que são o leite, colocando 1 xícara de leite, vamos continuando com 1 ovo, 1 quarto de óleo de soja, a essência de baunilha. Então agora vamos misturar bem essa massa. Então esse é um bolo bem fácil de fazer em casa, porque não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, eu untei uma forma com um pouquinho de óleo, ou pode ser um pouquinho de manteiga também. Então aqui eu já coloquei as nozes com um pouquinho de farinha de trigo, o fermento também está aqui, e um pouquinho de amido de milho, misturar bem para que elas não desçam na hora de assar esse bolo. Vou colocar aqui e misturar bem devagar, uma coisa bem lenta. Meu bolo já está bem misturadinho, minha massa do bolo de nozes, agora eu vou colocar na forma e levar ao forno, ok? Pode ser uma forma de pudim, uma forma de silicone, desde que ela esteja untada com um pouquinho de óleo, para depois que a gente for desenformar esse bolo, ele não grudar. Então aqui antes eu pré-aqueci meu forno, mais ou menos uns 15 minutos, centímetro graus, e agora eu vou colocar a forma no forno para assar, mais ou menos uns 25 minutos, e daqui a pouco a gente vai retirar o forno para fazer a calda dele. Pessoal, olha só que lindo que foi o meu bolo, então se você quiser cortar o bolo, já assim ele já está frio, já está desenformado, bonitinho, se quiser fazer ele sem calda, pode fazer, mas aqui eu vou ensiná-los a fazer uma calda de chocolate, que também fica uma delícia. Então pessoal, aqui eu coloquei o chocolate e o creme de leite, e a gente vai aqui em fogo baixo, aquecendo esse chocolate para derreter, junto com o creme de leite. É só para derreter aqui, tá? Não precisa de banho-maria, não precisa de nada direto na panela, o chocolate e o creme de leite, para a gente fazer essa caldinha que vai ali em cima do meu bolo. Então pessoal, aqui está pronto já a minha caldinha de chocolate, meu bolo já desenformado, então aqui eu só coloco um pouquinho da calda de chocolate. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado do bolo de nozes que eu fiz, é um bolo bem fácil de fazer, em menos de uma hora você tem um bolo para um café na sua casa, ok? E nessa semana em que se passou, dia 25 de maio, quarta-feira, foi o dia do trabalhador rural, então a RIC TV deseja muitas felicidades e agradece ao serviço prestado por todos os trabalhadores rurais. E assim a gente vai terminando o nosso programa de hoje, muito obrigada pela sua companhia. Se quiser falar com a gente, já sabe, manda um e-mail para rickrural.com.br E a gente se vê de novo na terça-feira. O programa todinho vai estar lá no site rickmais.com.br Tenha uma ótima semana. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri